Os clubes de futebol do país vão ser fiscalizados por um órgão do governo federal, a APFUT, a Autoridade Pública de Governança do Futebol. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de assinatura de contratos de patrocínio entre a Caixa Econômica Federal e 10 clubes de futebol. Enquanto os jogadores suam camisa correndo atrás da bola dentro de campo, em Brasília o governo propõe mudanças para a gestão do futebol. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol. O órgão vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros e vai fiscalizar o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, o Profute. Sancionado em agosto do ano passado, o Profute permite que as dívidas tributárias e não tributárias de clubes de futebol com a União sejam parceladas em até 240 meses. Em troca, os clubes precisam adotar critérios de transparência, equilíbrio financeiro e melhoria de gestão. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Profute vai ajudar a fazer uma grande reestruturação no futebol brasileiro e que o governo está atento às contrapartidas assumidas pelos clubes. Acompanharemos com interesse, rigor e transparência o cumprimento das contrapartidas assumidas pelos clubes. O Profute permitirá que os patrocinadores tenham mais confiança na boa aplicação dos recursos investidos e que continuem apostando no fortalecimento do futebol brasileiro. Não adianta nada você ter um instrumento de refinanciamento de dívidas se os clubes não forem firmes e não andarem na linha no sentido de cumprir as contrapartidas. Tem uma série de coisas que precisam ser modernizadas, moralizadas no nosso futebol e eu acho que a Pifute é um excelente, vamos dizer, embrião de uma autoridade regulatória que pode vir a mudar o nosso futebol. Durante o evento, a Caixa Econômica Federal anunciou a renovação do contrato de patrocínio com oito clubes de futebol. Flamengo, Chapecoense, Figueirense, Atlético Paranaense, Coritiba, Esporte, Vitória e CRB de Alagoas. Já os mineiros Cruzeiro e Atlético assinaram o contrato pela primeira vez. Ao todo, os dez clubes vão receber 83 milhões de reais. O Superintendente Nacional de Promoção e Eventos da Caixa Econômica explica que o retorno com patrocínio dos clubes é muito grande. Retorno de mídia, a gente tem uma exposição de marca, isso possibilita o rejuvenescimento da marca, além de negócios que a Caixa faz com toda a cadeia, torcedor, sócio-torcedor e toda a cadeia de fornecedores dos clubes. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou que ainda este ano deve encaminhar ao Congresso a proposta de revisão da Lei Pelé, que define regras para os contratos entre clubes e jogadores de futebol e também a revisão do Estatuto do Torcedor. A presidenta Dilma também informou que o governo pretende criar uma legislação trabalhista própria para o futebol.